Eu tenho uma loja de vender canapisativa. Vamos regar aqui. Eu cultivo no fundo da loja, obviamente. Olha a música. O que é isso? É um balão. Dá para atrair clientes? Não, não dá. VT, cara. Compre batom. Olha o cara com a máscara da pandemia. Isso aí. Olha, está todo mundo protegido da Covid. Vamos vender. Dá para aumentar o preço? Não sei se dá. Quer mandar um beijinho para mim? WTF? Qual planta que já está boa? Já está boa. Vamos pegar aqui. Play. Vamos plantar. Não tem. Vamos plantar. Esse não é barato aqui mesmo. Não. Esse aqui é mais barato. Quanto dinheiro eu tenho? 350. Vamos pegar mais 5. Comprado. Vamos plantar aqui. Play. Show de bola. Tem cliente. Tem cliente. Tem cliente. Opa. Opa. Você está sem máscara. Não tem problema. Vou vender para você. Ah. Um beijo para você também. Kizumba. Kizumba. Kizumba de. 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 Como fala? De. Rabinha ali. Cavalo. Tem que botar água. Botar água. Vamos deixar crescer. Deixa crescer. Vamos comprar. Dá para comprar uma outra mesa? Olha. Dá para contratar funcionário. Calma aí. É aqui. Nossa. Tem um bong. Não. Eu não sei. Tem quadro do Bob Marley. Esse jogo é muito errado. 1.500. Nossa. É muito caro. Véi. 1.000. 5.000. 20.000. 4.000. 10.000. 7.000. Eu tenho de 2.000 aqui. 1.500 é mais barato. 1.500 é mais barato. Véi. Opa. Eita. É. É para fumar. Não é para comer não. Tá. Tia. É para fumar. Não é para comer. Quer dizer. Cada um fala o que quer. Quer comer. O problema não é meu. Oi. 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 Uhul. Pula mais. Bacana. Errado. Incentivador. Total. Lamentável. O que dá para eu comprar? Não dá para eu comprar. Não. Eu tenho que comprar. Eu tenho que colocar um bagulho desse. É. Não dá não. Não. Eu preciso comprar um bagulho desse aqui ó. Eu tenho que comprar um bagulho. Acho que é desse aqui mesmo. Não. Não é esse aqui não mano. Cadê o negócio que eu preciso comprar para. Calma aí. Já vai. Ah não. É isso aqui. É isso aqui. Não. Não é. Wtf. Eu preciso comprar uma parada para colocar o. Aqui ó. Ah. Aqui ó. 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 Ó. Eita. Tem certeza que você quer? Tá só na pindaíba hein. Pera aí que eu tô sem aqui. Pera aí. Prantei já? marketsitter. Esse aqui ó. Negânica. Diga Ah, Douglas, e aí? Tá bom? Peguei um monte de coisa, ganhei um monte de coisa. Faço a mesma ideia do que são. Eita, fumaceou tudo, mano. Caralho. O que eu tenho aqui? Eu não sei o que eu tenho aqui. Apareceu um bagulho ali. Vamos dar um save, vamos dar um save. Xablau, save. Yes. Opa, cliente. E aí, bombado? Toma aí. Taca, 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 taca. Preciso de 1.500 pra comprar outra parada dessa aqui. Outro Bregulhettes aqui, ó. Dá pra aumentar o preço pra me vender, não? Mas que joguinho altamente correto com moças bem vestidas politicamente e correto com suas vendas altamente ilegais. Não é ilegal. Não é ilegal se no país permite. Opa, aqui já foi. Vamos colher. Vamos colher. Se no país permite, se no país permite, tá permitido. Tudo depende das leis no país. Se você tem receita, baratinha. É pra fumar, não é pra comer, não, hein? Já comeu a outra, né? Tá bom. E aí eu dou... Eu dou roupinha... Show de bola. É nóis. Eu não sei como que eu faço pra... Pra ver aquele... Pagulhete ali. Não sei. Eventos. Tá bom. Como que eu... Get them high. Tá bom. Não sei. Não sei. Ah, eu posso... Eu posso vender? Eu tenho oito. Não quero vender. Eu quero fazer meus clientes felizes. Uh, temos aqui um pronto. Vamos harvestar. Isso é maconha, mas... Não, 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 não. Cannabis. Cannabisativa. Pra quem tem dores crônicas. É diferente. O mais barato? Trinta conto. Aí. Comprado. Plantei. Plantei. Reguei. 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 Temos um cliente. Opa! Tá indo pra igreja ou tá voltando? Tá pra ir dar um rolê, ó. Stoner Beach. Eu preciso... Puta, foquei isso aqui. We chop. Oi. Tá bom. Vai pela sombra. Aqui no sol, merda seca. Eu achando que era um streamer simulator. Pode ser. Depende. Como cada um vê, né? Preciso de nível 11 pra contratar um maluco. Só que aí o cara não vai roubar meu produto, não. Sai. Aqui, ó. Tá pronto. Coleta. Coleta. Esse aqui é mais rápido. Tem um outro jogo. Eita, ficou voando o negócio. Parece um cocôzinho. Tem um outro jogo que eu também ganhei. Que é da mesma linha. Só que ele é muito mais demorado pra crescer. O produto. O produto. Tá demorando pros clientes virem. Acho que os clientes meio que deram uma decepcionada. Então, é muito mais demorado pra crescer as plantas. É obrigado. Seria isso. Agora, eu vi de tudo nos games. Vi um cara vendendo country coffee de mobile por 30 mil fucking reais. E tem trouxa que compra. Quer dizer, tem gente que compra. Conquisa alcançada. Bota um feeder. Tem gente que compra, viu? Ó, tem até uma quininha. Aceitamos cartão. Agora, eu não sei porquê, né? Porque se o cara jogar um pouquinho ali. Ele já recebe, né? Os itens que tá no jogo. Não sei porquê. Ih, quebrou meu pote aqui, ó. Vamos comprar outro. Vamos comprar um... Nossa senhora. É 900... Não, peraí. Ah, tá. 100zão. 100zão, pote. Aê. Ih, tem que comprar mais... Bagulhete. Vamos comprar um... Karma Sutra. Pra ver se... Sobe aqui as vendas. De ganhar mais dinheiro. Ó, o musicão de Bob Marley. Aquele número 1 ali embaixo tá me deixando... Opa! Você de novo? Namastê. Namastê. Esse número 1 aqui tá... N... 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 Opa! 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 Opa!